Só nós dois, mais ninguém Indo pra lugar nenhum, bom também Hot dog, japonês, santo faz Com você menos é mais Minha boca na sua boca Seu corpo no meu corpo Que importa é a gente junto Com você eu me sinto em casa Em qualquer lugar do mundo Se eu penso em você, estando com você aqui Imagina longe, passeia pelo seu corpo É o melhor olê pra mim, não importa onde Se eu penso em você, estando com você aqui Imagina longe, passeia pelo seu corpo É o melhor olê pra mim, não importa onde Se quer saber se eu tô feliz, o meu sorriso já responde Só nós dois, mas ninguém, indo pra lugar de um bom também Ó, de dó do japonês, tanto faz, com você menos é mais Minha boca na sua boca, seu corpo no meu corpo O que importa é a gente junto, com você eu me sinto em casa Em qualquer lugar do mundo Se eu penso em você, estando com você aqui Imagina longe, passeia pelo seu corpo É o melhor olê pra mim, não importa onde Se eu penso em você, estando com você aqui Imagina longe, passeia pelo seu corpo É o melhor olê pra mim, não importa onde Se eu penso em você, estando com você aqui Imagina longe, passeia pelo seu corpo É o melhor olê pra mim, não importa onde Se eu penso em você, estando com você aqui Imagina longe, passeia pelo seu corpo É o melhor olê pra mim, não importa onde Se quer saber se eu tô feliz, o meu sorriso já responde Isso, no alto da ladeira, bebê Vamos? Obrigado 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 Obrigado